Olá, vamos agora para o episódio 6, o último episódio da nossa série sobre aconselhamento bíblico. E nesse episódio eu quero dar para você um roteiro para te ajudar a se organizar aí nesse aconselhamento bíblico. Não significa que você tenha que fazer dessa forma, mas eu acredito que quando a gente se organiza, quando a gente segue um roteiro, as coisas ficam mais organizadas, a gente fica mais confortável e mais tranquilo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou aconselhar alguém, quando eu já tenho previamente esse aconselhamento agendado, eu procuro tirar um tempo para orar sobre isso, para pedir o auxílio do Espírito Santo, muitas vezes ele me dá estratégias antes da conversa, e isso é tão poderoso. Nós não podemos desperdiçar o quanto o Espírito Santo nos ajuda, a ajuda dele é indispensável. Tem um texto lá em João 14, no versículo 13, 14, que diz E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus, ele quer ser chamado para isso. A própria palavra nos diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus nos diz isso. Sem ele, a gente não vai ser efetivo em nada. Sem ele, a nossa conversa seria apenas superficial. Nós falaríamos apenas nossas opiniões próprias. Mas quando a gente chama ali a presença de Jesus, nosso maravilhoso conselheiro, para a conversa, ele faz toda a diferença. O Espírito Santo dá conselhos preciosos para você, conselheiro, poder aconselhar essa pessoa. Então a primeira coisa é orar. A segunda coisa que eu gosto é levantar textos bíblicos sobre o tema que essa pessoa vai me falar, se é uma restauração familiar. Eu procuro reler ali alguns capítulos de livros que me ajudaram. Algumas coisas precisam ficar mais frescas na nossa memória, se não é um assunto que você aborda muito, você precisa ajudar aí a sua memória a lembrar disso, para estar bem fresco na hora da conversa. O texto de João 14, 26 nos diz, Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então esse texto nos fala de mais uma coisa que o Espírito Santo faz por nós, que é nos ajudar a lembrar que precioso é você estar ali no meio de uma conversa e o Espírito Santo faz aquele pop-up na sua cabeça e você lembra de um texto, ou você lembra de um testemunho, de algo que você leu. Mas para o Espírito Santo te lembrar, meu irmão, você precisa estar com o depósito cheio. Ele não vai te lembrar de algo que você não sabe. Então aí tem duas partes, a parte dele e a sua. A sua parte é encher o seu bom depósito, estudar, investir tempo se capacitando, e pode ficar tranquilo que o Espírito Santo, como bom conselheiro, como aquele que nos ensina e nos lembra, ele vai te lembrar no tempo certo daquilo que você já estudou. Uma coisa que eu acho muito interessante fazer também antes de começar a conversa com a pessoa é você garantir para ela sigilo daquela conversa. Ainda que seja algo que pareça informal, é muito legal o conselheiro verbalizar isso. Olha, fulano, fica tranquilo, o que a gente conversar aqui não vai sair daqui, a não ser que você me autorize, a não ser que você me peça para compartilhar pedido de oração, enfim. Mas garanta sigilo e fale isso olhando nos olhos da pessoa para ela ficar tranquila. Tem um texto de provérbios que diz assim, provérbios 11 e 13, Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então se você merece confiança, se você quer passar essa segurança para a pessoa, você precisa verbalizar isso, garantir, dar a sua palavra, que essa conversa é sigilosa. E aí você vai conduzir a conversa fazendo aquelas perguntas de conexão que a gente falou no outro episódio, deixando a pessoa falar muito mais do que você falar, você vai abrir espaço, gerar um ambiente confortável e acolhedor para que essa pessoa fale, para que ela coloque para fora essas angústias. Às vezes você vai ouvir, 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 ouvir e parece que essa pessoa não vai nem dar pausa muitas vezes para você entrar. Perfeito, ela está colocando para fora e você vai praticar nesse momento a sua escuta ativa. Se você se sentir confortável, você anota ali enquanto a pessoa está falando para você não esquecer depois o que o Espírito Santo te lembrou de falar. Mas deixa essa pessoa falar. É muito importante isso para que você consiga no final ponderar algumas coisas e não ficar cortando ela sem que ela termine de concluir, tá? Uma coisa muito importante, depois que você ouviu o suficiente do que ela falou, quando você for começar a fase de aconselhamento ou essa pessoa te fizer algumas perguntas específicas, que você saiba, meu querido, que você não decide pela pessoa. Então cuide muito com termos como, ah, você tem que fazer isso. Esses termos que vão parecer que você está induzindo ela a fazer alguma coisa. Então o que é de fato o aconselhamento bíblico? No último episódio da série estou falando de fato o que é na prática o aconselhamento bíblico. É você abrir a palavra para essa pessoa, é você falar o que a Bíblia fala, meu querido, a respeito disso que você me falou. É isso, isso, isso. E você vai ali discorrer dos textos bíblicos que o Espírito Santo trouxer à sua memória. Você pode até indicar alguma leitura para ela, indicar ela assistir algum podcast, algum material. Porém, você não vai induzir ela a nenhuma decisão, nem vai dizer, oh, você vai fazer isso, isso e isso, e depois você volta aqui para me contar. Não, a decisão é sempre da pessoa, nós como conselheiros. Nós precisamos cuidar com a dependência emocional. Porque muitas vezes a gente está tão descuidado, como nós falamos lá nos primeiros episódios, que a gente quer que alguém esteja tão atrelado, tão dependente de nós. E isso revela o quanto a nossa alma precisa de cuidado. Então, às vezes, a pessoa estará, sim, muito carente, ela vai, sim, olhar para você como se você fosse a salvação da vida dela. Mas lembra do que a gente já falou, você não é canal. E lembra, para não gerar uma conexão aí de alma muito perigosa, uma dependência emocional, você apenas está conduzindo ela a Jesus. Às vezes a pessoa vai estar tão perdida que ela vai falar, me diz o que eu devo fazer. Cuida para não falar. Faça isso. Você tem que fazer isso. Cuide. Você deve simplesmente dizer, meu amado, minha amada, a palavra diz isso. E eu vou orar para que o Espírito Santo te conduza na melhor decisão. E joga a responsabilidade para ela. A responsabilidade das escolhas é sempre da outra pessoa e não sua. Você, como conselheiro, você apenas conduz, você traz as verdades e você conduz essa pessoa a fazer uma boa escolha. Mas no final, a escolha é sempre dela. E se tiver alguma exortação, se for algum caso que você não pode deixar passar batido, você precisa fazer uma exortação mais profunda. Eu gosto muito de usar um método que o Pastor Abe carinhosamente chamou de método sanduíche. O que é o método sanduíche? Primeiro, você dá a palavra de encorajamento, elogia essa pessoa, aponta as coisas que ela fez que foram legal, que foram ok. Olha isso que você fez, isso que você mencionou, você se sacrificou nisso e nisso e nisso. Nossa, como Deus deve ter ficado feliz com isso que você fez. Porém, aí você entra com o recheio do sanduíche. E aí você dá a sua exortação em amor, com palavras de amor, porém com clareza, sem muito rodeio, para não ficar confuso. Você vai ser claro na sua exortação, você vai ser firme na sua exortação. Mas você não vai deixar a pessoa sair da sua sala com aquele sanduíche pela metade. Você vai cobrir com a outra fatia de pão. Que é, mais uma vez, o encorajamento. Você vai dizer, eu tenho certeza, meu irmão, que com toda essa história que você passou, eu tenho certeza, minha irmã, que com todo esse histórico, o Senhor vai te capacitar e logo a gente vai ter um testemunho lindo dessa história. E você vai deixar a pessoa sair da sua presença com palavras de encorajamento. Ela vai sim lembrar da exortadinha que você deu ali no meio. Mas ela vai sair sabendo e lembrando das palavras mais frescas, que foi o que foi por cima. Que ela é capaz, que o Senhor é com ela, que ela vai dar conta. Então, esse método, o sanduíche, é o método de falar em amor. Que está escrito lá em Efésios 4, 15 e 16. Diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então, você faz parte de um corpo. Você se importa com esse membro que está sofrendo. Mas esse texto fala sobre falar a verdade em amor. Isso faz toda a diferença. Você não quer o mal dessa pessoa. Você não quer que ela se dê mal. Você quer que ela se dê bem. Então, você precisa comunicar isso de uma forma que o coração dela receba. Não adianta você falar com jeito ríspido. Não adianta você se esquecer do valor dessa pessoa por conta de um erro. Às vezes, a gente se esquece. Tanto que essa pessoa tem valor para Jesus. Então, lembre-se disso. Lembre-se que ela é membro do mesmo corpo que você. Você não está ali para machucar esse membro. Você está ali para edificá-lo. Você faz parte do mesmo corpo. E você não quer sair ferido também. Então, lembre-se desse método sanduíche. Que isso me ajuda muito. E não somente em aconselhamentos. Isso é para a vida. Para os seus relacionamentos. E no final, você vai terminar orando com essa pessoa. Você vai fazer uma recapitulação ali de tudo que vocês falaram. De tudo que foi conversado. Das coisas que ela trouxe à tona. Coloca tudo isso diante do Senhor. E termina lembrando, verbalizando mesmo. Olha, o Senhorio é de Cristo. O Senhor é aquele que conduz todas as coisas. Deus mostra para essa pessoa qual é o melhor caminho. Dá paz para ela nessa escolha. Isso vai reforçar aquilo que a gente acabou de falar. Que a responsabilidade da escolha é dessa pessoa. E não do conselheiro. O conselheiro é apenas aquele que conduz. Aquele que aponta o melhor caminho. A escolha final é sempre da pessoa. Amém? Então, eu quero encerrar a nossa série. Te falando mais uma coisa. Que você precisa muito acreditar no que você carrega. Se você começa, meu irmão, um aconselhamento em dúvida. Ou permitindo que o inimigo te coloque para baixo. Te acusando de alguma coisa. Não vai dar certo. Então, primeiro, cuide de si mesmo. Lembre-se de estar indiscipulado. Lembre-se de ter uma vida na luz. Como isso é prioritário. Aí sim, depois que você estiver com a vida na luz. Prestando contas. Cuidando de si mesmo. Eu tenho certeza que toda palavra que sair da sua boca em aconselhamento. Vai edificar e vai cumprir o bom propósito dela. Porque você é canal de Deus. A fonte que jorra de dentro de você. Jorra para a vida eterna. E isso é poderoso demais. Então, se apegue a isso e permaneça. Deus te abençoe.